Olá! Na edição desta quarta-feira do TVE Esportes, você vai conferir Praia de Atlântida recebe a penúltima etapa da divisão de elite do circuito profissional de surf e as principais estrelas já começaram a competir. Uma entrevista com a seu jupana Alexia Castilhos, única atleta do estado, que conquistou um título da seletiva nacional de judô realizada em Porto Alegre. Tem ainda o festival de natação em Tapes e a derrota do Inter na final do Brasil Ladies Cup. Bom dia! Muito bem! Começamos o programa falando sobre a seletiva nacional de judô que foi disputada na Sojipa. A competição marcou o início do processo de formação da seleção brasileira para o próximo ano. Sojipana, Alexia Castilhos foi a única atleta do estado campeã no torneio. Além das adversárias, a atleta tinha um outro desafio. Ela trocou recentemente de categoria. Dos 63 quilos, subiu para os 70 quilos. Alexia teve um dia perfeito. Foram seis vitórias. E a final foi justamente contra outra gaúcha, a jovem Eduarda Rosa, do Grêmio Náutico União, que está no seu primeiro ano na categoria adulta. A seletiva nacional Projeto Paris 2024 reuniu cerca de 200 judocas no ginásio da Sojipa, em Porto Alegre. A competição é uma das portas de entrada para a equipe principal. Quem chega lá precisa alcançar as metas de rendimento estipuladas pela confederação. E quem atender aos critérios seguirá recebendo investimento no ano que vem. Não precisará lutar a seletiva. É o caso dos medalhistas olímpicos de Tóquio 2020, dos atletas que ficaram até a sétima colocação no Mundial neste ano, e dos judocas que ficaram entre os 17 melhores do ranking após o Mundial. Muito bem, justamente aí com a Alexa Castilhos, a judoca da Sojipa, que a gente vai conversar aqui agora no TVA Esportes. Bom dia, Alexa, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Queria que tu falasse justamente dessa seletiva que aconteceu no final de semana, falasse um pouquinho justamente das estratégias, e agora essa troca aí rumo à Seleção Brasileira 2023, única gaúcha. Bom dia, muito obrigada por me chamar a participar dessa entrevista. Eu, então, troquei de peso recentemente, como foi dito, eu era dos 63 quilos e eu era da Seleção Brasileira mesmo assim, só que eu tive uma série de lesões, eu não estava conseguindo render nas competições, e muito menos consegui treinar para essas lesões, então a gente resolveu que eu iria subir de peso, mesmo que eu não pesasse muito alto, a gente resolveu que eu iria subir, e com isso eu tive que ganhar massa muscular, eu tive que fazer todo um trabalho nutricional e preparação física mais específica, além de um volume muito grande no tatame também, que é no judô, né, para que eu conseguisse performar nos 70, já que o meu estilo de luta ainda era muito voltado para as meninas do 63, então foi uma competição muito especial para mim, eu já tinha feito o Troféu Brasil, que eu fiquei em segundo lugar nos 70, foi a minha primeira competição, depois eu tive que fazer uma seletiva para classificar para a seletiva, que a gente chama de Qualify, no qual eu me sei campeã, então ainda são muito poucas competições que eu consegui fazer nessa nova categoria, e encerrar assim com chave de ouro, e conseguir entrar na seleção nos 70 quilos agora, é muito especial para mim, ainda mais que nos 70 quilos já temos a Maria Portela, que também é da Sojipa, então vai ser duas Sojipanas lutando na mesma categoria, e isso é muito, muito legal. Muito bem. Bom, justamente, né, tu falaste sobre a questão das lesões com 63 quilos, em virtude disso houve justamente essa mudança aí de categoria. Bom, o que que muda no estilo, até mesmo justamente no estilo da tua luta, no estilo do tatame, o que que modifica isso dessa mudança de 63 para 70, e o porquê que reduz, justamente para a gente entender melhor, o porquê que reduz as lesões, quando faz essa, quando acontece essa mudança? Porque, tipo assim, para mim, por exemplo, eu era 63 quilos, eu pesava no máximo 66, e eu era um estilo, eu sou alta, eu meço 1,71, e eu tenho bastante massa muscular, então eu era praticamente osso músculo, aí onde eu batia no tatame, onde os meninos me jogavam um pouco mais forte, onde batesse mais forte, me machucava, eu tive uma bruscite no quadril, por causa da queda no tatame, então, vários fatores, assim, eu não conseguia ganhar mais massa muscular, porque senão o meu peso ia ficar mais alto ainda, no caso, eu podia chegar, eu pesava 6,6, com a massa muscular que eu já tinha de 6,6, se eu fizesse um trabalho para ganhar mais força, eu ficaria mais pesada, o que me dificultaria a abaixar para o 6,3, então a estratégia foi, meio que blindar o meu corpo, fazer com que eu ganhasse mais peso, ganhasse mais massa muscular, e com isso o meu corpo ficaria mais forte, eu aguentaria mais os impactos que o judô tem, né, então o meu peso subiu a 70 quilos, fazendo esse trabalho de força, e eu ainda espero conseguir ganhar um pouquinho mais de peso, porque 70 quilos é ainda muito baixo para pesar, eu espero pesar 73, 72, que daí no dia a gente faz uma redução de, uma redução alimentar, que a gente consegue bater o peso, então eu ainda espero pesar um pouco mais alto, mas por enquanto a gente já tem notado que as lesões diminuíram sim, que o meu corpo está muito mais forte, e tem dado tudo certo. Muito bem, muito legal. Bom, agora justamente aí, juntamente com a Vitória, né, Vaz do Grêmio Náutico União, também da Sugipana, Bom, o que está se esperando aí para a Seleção Brasileira em 2023? Tem o Grand Prix, né, em Alamada, agora em janeiro, daí em 2023, o que está se esperado, Alex, agora para 2023 como atleta, com essa mudança de peso, e também a Seleção Brasileira? Então, deu para se esperar o mesmo que se esperava já no 63, que eu conseguisse ir bem em todas as competições, que eu conseguisse render, que eu conseguisse medalhar, eu sempre peço uma competição após a outra, então, o nosso objetivo agora vai ser esse Grand Prix de Portugal no começo do ano, no qual eu consegui a classificação, e com isso, se eu medalhar, se eu for bem, eu consigo manter a minha permanência na Seleção, e não precisaria fazer as próximas seletivas. Então, classificar a competição é muito importante, também ajudaria a ganhar a pontuação para classificar para o ranking, para classificar para a Olimpíada, então, o que pode se esperar é uma pessoa muito comprometida, como eu sempre fui, que vai tentar manter o máximo, o alto rendimento, e medalhar nas competições. Legal. Bom, 2023 já é a Corrida Olímpica, já é o caminho, esse Grand Prix de Portugal, já é um caminho já para o ciclo olímpico, não é isso? Isso. O ranking já começou, desde a metade desse ano, de 2022, o ranking já começou a contagem, e em 2023, então, a pontuação vai ser meio que 100%, que a gente conta, quando começa um ano antes da Olimpíada, a pontuação fica em 100%, antes disso, a pontuação cai pela metade, então, é isso, a pontuação já está contando, o ranking já está rolando. Legal, muito bem. Bom, justamente isso. Bom, a trajetória aí, né, Alexia, de mais de 20 anos no judô, já, um pouquinho da trajetória, são desde os 4 anos já nessa caminhada, né, e já, e com muitas conquistas nesse período, né, Alexia? Isso, desde os 4 anos, eu tenho 27, então, faz 23 anos que eu comecei, essa correria. Mais 23 anos nessa correria aí, já peso, só no peso médio, os 63 quilos, bicampeã brasileira, campeã do Troféu Brasil em 2009, e aí, agora, já começando nessa nova categoria, a 70 quilos, a gente espera aí, mais conquistas. Ora, parabéns por tudo, e a gente espera aí, com certeza, falar mais futuramente aí, no ano de 2023. Um grande abraço, obrigado, tá bom? Muito obrigada, eu só agradeço o convite. Valeu, tchau, tchau. Carol Santiago faz aí o segundo melhor tempo do ano, nos 100 metros livres, durante um meeting paralímpico em Porto Alegre. Atleta do Grêmio Náutico União, a pernambucana, Carol Santiago, da classe S12, para atletas com deficiência visual, completou 100 metros livre, em um minuto e três décimos, de meeting paralímpico, Loterias Caixa de Porto Alegre, realizado no último final de semana. O evento teve 207 atletas inscritos, nas provas de natação, que aconteceram no União e Atletismo, realizadas na Sojipa. O tempo registrado por Carol, foi o segundo melhor do ano em todo o mundo, superado apenas pelos 59 segundos, e 62 centésimos, registrados pela própria atleta, no Mundial de Natação de Punchal, em Portugal, no último mês de junho. Já na natação, o domínio foi do GNU, que contou com quatro medalhas douradas, de Carol Santiago, entre os seus 86 pódios, 53 ouros, 20 de prata, e 13 de bronze. Eu fico muito feliz, é isso. Ah, para mim é, é muito importante dar um tempo muito bom, né? É esse 50 livre, na verdade, o meu melhor tempo é o recorde mundial. Só isso. Então, era 26,7, eu nadei para 26,7, e esse, claro que esse tempo, ele não vai, não é o oficial, né? Para o ranking mundial, mas eu fico muito feliz de saber que o treinamento está dando certo, que a gente já tem chance aí de estar batendo esse melhor tempo novamente. No atletismo, quatro recordes brasileiros foram quebrados. Representante do RS para Desporto, o Alisson Fortes, da classe T64, estabeleceu duas novas marcas nacionais, nos 100 e 200 metros rasos. Na competição por clubes, o RS para Desporto se sagrou campeão, com 17 medalhas, 12 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Shangri-La, no litoral norte, recebe até domingo a penúltima etapa da divisão principal do Circuito Profissional da Confederação Brasileira de Surf. E as principais estrelas da competição já começaram a se apresentar. O número 3 do ranking brasileiro, Alan Jones, venceu sua bateria, mas o sexto colocado, Peterson Crisanto, e o campeão mundial, Adriano de Souza, perderam na terça-feira, de ondas pequenas na praia de Atlântida. A rodada de estreia dos cabeças de chave prossegue hoje, com a sétima bateria, abrindo o terceiro dia. As baterias podem ser assistidas ao vivo pelo site da Confederação. O Potiguar Israel Júnior foi o melhor surfista do dia. Ele está praticamente garantido e fez os recordes do mar difícil da praia de Atlântida. Notas 7 e 13,50 pontos. Os principais candidatos ao título estreiam hoje, que será mais um dia só de competição masculina na praia de Atlântida. A categoria feminina vai começar na quinta-feira, com todas as 24 participantes entrando juntas na primeira fase. Itapes sediou no final de semana o primeiro festival de natação em águas abertas. No sábado, foi feito o desafio do Pontal de Itapes, com a travessia de 7.600 metros. A prova na Lagoa dos Patos marcou o retorno do evento na cidade conhecida internacionalmente como o berço mundial da natação em águas abertas. Os nadadores saíram do Pontal, atravessando a Lagoa em direção ao Clube Náutico Itapense. Já no domingo, aconteceu a disputa do circuito de águas abertas em diferentes distâncias, dos 250 metros até os 3 quilômetros. Mais de 2 mil pessoas prestigiaram o evento. Além das provas, a programação contou com shows musicais, feira de artesanato e de agricultura familiar. No futebol feminino, o Internacional perdeu a terceira decisão do ano na final da Brasil Ladies Cup. As coloradas foram batidas pelo Flamengo por 1 a 0 em Araraquara, interior paulista. A equipe rubro-negra conquistou o título após vencer o Inter com um gol da Argentina Soli Raimes, na Arena Fonte Luminosa. Foi um jogo equilibrado do início ao fim. Invictas na competição, as duas equipes tiveram boas oportunidades para chegar ao primeiro gol, mas ele demorou a sair. Soli Raimes teve as melhores chances de marcar na primeira etapa, mas conseguiu balançar as redes somente aos 35 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Juscinara, a atacante cabeceou bonito no alto e fez o gol do título. As coloradas encerram a temporada com três finais disputadas e três perdidas. Além da Ladies Cup, foi vice do Brasileirão com derrota para o Corinthians e do Gauchão perdendo para as rivais do Grêmio. O programa de hoje é dedicado ao nosso colega Marco Aurélio Zagardia, que nos deixou ontem à tarde. Marcão, como era chamado por todos aqui na TVE, faleceu aos 68 anos de idade e iria completar 34 anos trabalhando na Fundação Peratini como coordenador de programação. O velório acontece a partir das duas da tarde no cemitério São Miguel e Almas. seus familiares, amigos e colegas, os nossos sentimentos. e aí e aí e aí